Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de conta digital para adolescentes, que é a Z1, tá pessoal? Essa conta, ela realmente tem feito bastante sucesso entre os adolescentes por ser uma conta muito prática e com uma linguagem mais jovial. Inclusive, eu já pesquisei bastante sobre ela porque já tenho outros vídeos aqui no canal e eu percebi que as pessoas têm gostado bastante dessa possibilidade. Então, quando eu fui pesquisar sobre essa conta, eu descobri que foi criada por amigos que estudaram juntos em algum momento da vida e depois de alguns anos se reencontraram e conversando sobre o assunto relacionado ali o quanto é importante ter educação financeira ali na adolescência, decidiram então criar o banco para ajudar os adolescentes, né? E realmente, assim, eu sempre acabo comentando nos meus vídeos a importância de ter uma educação financeira, né? Ali para a criançada, para os adolescentes, até para evitar o volume de endividamento, para evitar problemas no futuro. Então, isso é muito importante. Inclusive, se você for pai, mãe, que está me acompanhando aqui, eu sempre indico, ensinem para os seus filhos o valor do dinheiro, essa questão. Porque na minha época, não que eu seja super velha, né? Gente, eu tenho 31. Mas meus pais, eles me ensinaram da maneira que eles achavam que era correta. Só que eu vejo o quanto isso não foi tão positivo para mim. Porque na primeira oportunidade que eu tive, eu já me endividei, sabe? Claro, eles me ensinaram do jeito que eles aprenderam também. Então, por isso é importante a gente ter essa questão de educação financeira, né, pessoal? E a conta Z1, ela vem com essa intenção de realmente ensinar e ajudar ali os adolescentes nessas questões financeiras, tá, pessoal? Ela é uma conta digital 100% gratuita. Quando ela iniciou as atividades, eles cobravam ali uma mensalidade de R$10, mas agora ela já é gratuita, tá? Não tem essa cobrança. E também tem um cartão vinculado à Mastercard. Então, quando você vai fazer ali o seu cadastro, você também recebe ali um cartão de crédito, como eles falam, pra você poder ir utilizando, tá? O foco dessa conta realmente é o público mais adolescente. Pra você abrir uma conta com o cartão da Z1, se você for adolescente, você vai precisar pedir para um responsável baixar o aplicativo e fazer o cadastro também. E depois você também vai fazer pelo aplicativo ali o seu cadastro pra abrir a sua conta, tá? Mas tem que ter um responsável tendo acesso ali também à conta digital, tá? Assim que você realizar todo o seu cadastro e tudo estiver certinho, o próprio Z1 já vai te enviar o cartão deles pro endereço cadastrado ali pra você poder utilizar, tá? Você também leva... Ali tem muitas funcionalidades bem interessantes no próprio aplicativo, né? Que você que vão te ajudar ali a controlar as suas finanças também, tá? É totalmente gratuito, como eu já falei pra vocês. Uma das facilidades é que o cadastro é feito de forma 100% online e com muita rapidez, tá? Privacidade, porque você vai possuir um aplicativo e o seu responsável também, né? Então, mas assim, você não vai precisar mostrar ali as coisas no seu aplicativo, por exemplo, né? Acaba dividindo, então isso é bem bacana. Você vai ter ali um cartão Mastercard pra realizar compras físicas e online também. Tem dinheiro na conta com opções para depósito via boleto e PIX também. Você vai receber as notificações em tempo real, tá? Suporte 24 horas por dia, todos os dias da semana, tá, pessoal? Então, isso também é bem bacana. O que que seria o cartão de crédito da Z1? É uma função... É um cartão pré-pago. Na verdade, ele é um cartão pré-pago que foi apelidada de cartão de crédito pela instituição Z1. Então, o que que é um cartão pré-pago? Você vai recarregar esse cartão e vai poder ir utilizando, tá? Ele tem um escudo anti-dívidas, porque você passa no crédito, mas você só pode gastar o saldo que você tiver ali em conta, né? Então, assim, é bem interessante. E é um cartão todo estiloso também. Então, também acaba sendo um diferencial. Eu sei que é uma maneira de atrair os adolescentes e jovens também. E basicamente é isso, gente. Não tem muito segredo. É mais uma possibilidade que eu acho bem interessante. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!